Estou aqui com mais um vídeo para todos vocês e dessa vez eu quero falar sobre a higiene das gaiolas e no seu plantel E tem muito criador que peca muito e deixa muito a desejar nesse requisito Pessoal, se você mantém o seu pássaro bem higienizado, você vai ter ele por muitos anos aí com você Não seja preguiçoso, limpe as suas gaiolas, as gaiolas onde residem os seus pássaros Não seja preguiçoso deixando seus pássaros em uma gaiola imunda, é importante dizer isso para você Galera, presta atenção, todos os pássaros, você tem que entender que eles são muito sensíveis Eles são extremamente sensíveis e pode sim adoecer facilmente por causa de sujeira, é isso mesmo Os dejetos que eles depositam no fundo das gaiolas, o resto de comida pode atrair moscas, pode atrair insetos Que vai trazer bactérias que vai então causar até a morte do seu pet Para evitar tudo isso, vamos lá Você precisa pelo menos a cada 3 dias remover o fundo da gaiola e tirar aquele papel que você utiliza Você deve utilizar o papel É bom que você tenha no fundo de cada gaiola um jornal que cobre ali o metal ou a madeira no fundo da gaiola Por que isso pessoal? Porque o papel também ele tem aquela esponja que é nativa do papel, pode usar um jornal E o jornal além dele pegar a fez e não deixar ficar ali grudada direto no metal ou no fundo da gaiola Que o líquido que tem nas fezes do pássaro vai ficar absorvido ali no papel E é mais fácil também para você fazer a higienização O jornal no fundo da gaiola e sendo ele removido a cada 3 dias pelo menos A cada 3 dias você deve chegar lá, tirar e remover tudo Outra dica que é de fundamental importância É fundamental que você também dê uma geral pelo menos uma vez por semana na sua gaiola Removendo todas as partes móveis da sua gaiola, o coxo, os bebedouros Tirando tudo que é móvel de dentro da sua gaiola e limpando, substituindo por peças ali lavadas e bem higienizadas Uma dica que eu quero dar Você deve ter para cada pássaro pelo menos 2 bebedouros para cada pássaro É importante, pelo menos 2 Se tiver mais, melhor ainda Mas pelo menos 2 para cada pássaro Ou seja, enquanto você tira um, o outro já está lavado, higienizado E a dica também é que você higienize esse bebedouro que você tirou Aquele coxinho que você coloca areia, que você coloca cálcio Aquele coxinho que o pássaro posa, limpa o bico na beirada dele Você deve remover pelo menos uma vez por semana E fazer a higienização da seguinte forma É uma dica Coloca-se numa bacia ou num recipiente água e também cloro Coloca ali uma poção 100ml por cada ali para ficar forte mesmo E você deixa mergulhado ali dentro os seus bebedouros E esses potinhos que você utiliza nas suas gaiolas Pelo menos uma vez por semana é bom fazer assim, pessoal Uma outra dica importante também Você pode estar utilizando também uma escova Dessas escovas que você utiliza para fazer a sua higiene bocal Para limpar as frestas das suas talas da gaiola Você deve passar a escova nas talas da gaiola Você pensa que não, mas tem muita bactéria Muita coisa que você não vê a olho nu Então você deve dar uma escovada na gaiola Naquelas partes ali onde fica o fundo No fundo da gaiola fica muitos dejetos Fica ali muitos restos de painço, de alpiste, de comida E também até fezes, tá, pessoal? Que caem ali por aqueles cantinhos Você deve pegar essa escova, limpar ali Esfregar naqueles cantinhos, nas quinas Gente, a limpeza nas suas gaiolas É o básico do básico Para que você tenha saúde aí com os seus pets Tá certo? Eu me chamo José Alves E eu fico aqui com mais uma dica para os nossos inscritos Se você não é inscrito, se inscreva agora mesmo Ative as notificações Olha só, não sai do nosso vídeo sem deixar o like no nosso vídeo Isso diz para a plataforma que você gostou do nosso conteúdo Forte abraço e até um próximo vídeo Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.